Eu sou Isabela Coimbra e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o artigo intitulado como inibidor de tripicina de flores de moringa oleífera modula a resposta imune de células sanguíneas humanas infectadas pelo triponossomopose. O triponossomopose é o principal causador da doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença potencialmente letal, ocorre em países endêmicos da América Latina e também pode ser encontrada em países não endêmicos da América Latina devido ao processo de migração. A doença de Chagas, ela acomete anualmente cerca de 6 a 7 milhões de pessoas em todo mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E o principal causador da doença de Chagas, o triponossoma cruzi, ele possui três formas evolutivas de vida. A primeira delas é a forma epimastigota, que é encontrada no interior de insetos, que são os vetores dessa doença também, criatomíneos. E essa forma epimastigota é a forma replicativa, também encontrada na poção final do intestino dos insetos, a forma tripomastigota metacíclica. Já no hospedeiro vertebrado, as formas clinicamente relevantes são a tripomastigota sanguínea, que é encontrada livre na corrente sanguínea, e a amastigota, que é a forma replicativa que acontece, acomete as células, no caso é a forma intracelular. Temos o principal transmissor da doença de Chagas, os insetos triatomíneos, conhecidos popularmente como barbeiros. Mas como ocorre essa transmissão? Bom, no momento que o inseto vai fazer o repasto sanguíneo, ele imediatamente pica o local. Quando ele pica o local da pele, no caso, ele perfura, e aí ele deixa aberto aquele local e imediatamente ele elimina as suas fezes. Quando ele elimina as suas fezes, se infectado, esses tripomastigotas vão estar presentes nessas células e vão infectar o hospedeiro. No caso, esses tripomastigotas vão para a corrente sanguínea e dessa forma infectam o hospedeiro. Há também outros tipos de transmissão. Essa transmissão que eu falei é a transmissão vetorial, mas existe a transmissão oral, que é através de alimentos, alimentos processados com esses insetos triatomíneos. A transmissão congênita, que é da mãe para o feto, pode ocorrer também. Bom, quando o hospedeiro é infectado, existem duas fases clínicas da doença de Chagas. A primeira dela é a fase aguda, que é justamente desde que o período que o hospedeiro foi infectado pela doença até três meses. Essa fase aguda é caracterizada pelo aumento da parasitemia, ou seja, existem muitos parasitas dentro, livre da corrente sanguínea. Já se o paciente não for tratado, evolui para a fase crônica da doença. A fase crônica pode ser encontrada de algumas formas. A fase crônica indeterminada é característica justamente de um ambiente regulatório. Quando o hospedeiro se encontra na fase crônica, o ideal é que ele não evolua para uma fase crônica cardíaca, que é a mais letal. O ideal é que ele fique e permaneça como crônico indeterminado, porque há um ambiente imunológico regulatório, ou seja, existem citocinas tanto anti-inflamatórias, que atuam justamente para equilibrar a inflamação, e tanto há citocinas pró-inflamatórias, para justamente continuar combatendo, se houver a parasitemia ali, os níveis elevados dessa parasitemia. Além da forma indeterminada e cardíaca, que é a mais letal, temos também a forma digestiva e temos a forma mista, que é a cardia digestiva. Sabendo disso, a Organização Mundial de Saúde recomenda o tratamento para a doença de chagas com duas drogas que estão disponíveis no mercado. A primeira delas é o nifrutimox, que também é uma droga tóxica, que muitos pacientes desistem do tratamento devido aos efeitos colaterais. Porém, no Brasil, a sua produção já foi descontinuada há vários anos. Temos atualmente, como a droga de escolha para o tratamento da doença de chagas, o benzinodazol, que o benzinodazol, justamente, ele também vai ter vários efeitos colaterais, né, perda de peso, lacidão, depressão das células vermelhas, e dessa maneira muitos pacientes desistem do tratamento. Além desses efeitos colaterais, o benzinodazol e o nifrutimox têm sua eficácia comprovada na fase aguda da doença, que é a fase inicial. Porém, na fase crônica da doença, o benzinodazol não é muito tolerado, né, ele não existe efeitos comprovados que auxiliem nessa fase crônica da doença, justamente que o indivíduo ele permaneça naquele quadro de crônico indeterminado. Então, a busca por novos compostos, por novas alternativas, ela é extremamente estimulada. Então, compostos naturais podem vir, justamente, a agregar nesse sentido. E aí, temos a planta, né, a moringoleífera, e suas flores contêm um inibidor de protease, que é o MOFSE, que é justamente ele que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, que é uma proteína de mais ou menos 18 quiloadaltos. E esse inibidor de protease já tem relatos na literatura mostrando que ele foi capaz de causar a mortalidade, né, dos parasitas tripomastigotas. E aí, dessa maneira, sabendo disso, né, essa importância aí da busca de novos fármacos, fomos investigar se ele, além de causar a mortalidade dos parasitas, ele poderia fazer algum tipo de modulação, modular de alguma maneira, a resposta imunológica, né, justamente visando aí a ação também do inibidor numa fase, numa possível fase crônica, porque, por uma fase aguda, ele causava a mortalidade dos parasitas tripomastigotas. Também há relatos na literatura referente ao inibidor de tripicina de flores de moringoleífera para não ser tóxico para células animais. Porém, não existem relatos, não existiam, né, relatos referente à toxicidade em células humanas. Esse trabalho visou justamente isso, identificar, né, se o inibidor de tripicina de flores de moringoleífera, ele poderia ser tóxico para as células mononucleares de sangue periférico, que são os PBM6, que são células humanas, sanguíneas. A gente verificou, né, que confirmou, no caso, que o inibidor realmente, ele causava a mortalidade dos tripomastigotas, né, com a concentração de aproximadamente 43,5 microgramas por ml. Uma concentração baixa. Porém, fomos verificar se ele poderia causar esse dano a essas células humanas. Dessa forma, nós fomos investigar isso e verificamos que, com 24, 72 horas e 120 horas, o inibidor de tripicina, né, ele não causou a mortalidade dessas células. Dessa maneira, ele não alterou essa viabilidade, nós fomos investigar se esse inibidor de tripicina de flores de moringoleífera, ele poderia, de alguma maneira, modular a resposta imunológica. Além de matar o parasita, não ser tóxico para as células humanas, ele poderia causar uma modulação, né, frente ao quadro crônico, visando uma ação também numa fase crônica da doença de Chagas. Nós verificamos que o inibidor de tripicina de flores de moringoleífera, no caso, o Moft, ele foi capaz de liberar tanto citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e também interleucina 10, porque justamente são interessantes essa liberação, tanto de citocinas pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias, para um tratamento, né, no caso, frente à fase crônica da doença, para que o paciente, ele continue na fase, na forma indeterminada da doença, não evolua para uma forma cardíaca. Dessa maneira, verificamos, né, que após 48 horas com o tratamento do inibidor, né, de tripicina, ele foi capaz de estimular a liberação dessas citocinas, tanto pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias. Como eu falei, o TNF-alfa vai auxiliar naquele processo de controle da parasitemia, já o IL-10 é uma citocina anti-inflamatória que vai auxiliar, regulando as citocinas pró-inflamatórias, de maneira que não ocorra uma inflamação exacerbada naquele tecido, certo? Certo frente à resposta imunológica. Também verificamos que o óxido nítrico, após 120 horas, ele foi liberado, né, ele foi estimulado em células, né, infectadas e tratadas com o inibidor de tripicina de flores de moringa oleifra. Dessa maneira, né, é importante também, porque o óxido nítrico, ele vai justamente atuar contra o processo ali de defesa, contra o triponossoma cruzi. Então, o que é que foi interessante nesse artigo? Foi justamente que o inibidor de tripicina das flores de moringa oleifra, ele conseguiu, né, causar, confirmamos a mortalidade do parasita, né, causou a mortalidade do parasita com a concentração baixa, ele não foi tóxico para as células mononucleares de sangue periférico, com uma concentração testada de até 500 microgramas por ml, que é uma concentração alta. verificamos que esse inibidor de tripicina, ele estimulava, né, as células imunes justamente a liberar, na presença, né, os testes na presença desse inibidor, estimulou a liberar a produção de citocinas, que podem ser bastante importantes, frente à fase crônica da doença de Chagas. Então, ele pode ser um potencial candidato aí para compor um novo fármaco contra a doença de Chagas, tanto a forma aguda, como, tanto a fase aguda, quanto a fase crônica da doença de Chagas, devido a esse controle, né, da parasitemia, e também a modulação das células imunes. Gente, foi isso hoje, eu espero que tenham compreendido, e obrigada. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri